Salve rapaziada, no vídeo de hoje nós vai estar dando o primeiro rolê aí na bike Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito Passa aí nos canais parceiros aí na descrição, então ajuda lá eles E é isso, bora pro vídeo Despeita, nós faz favor, anoná, bolulô Oi, hashtag, sente o peso e surda que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, digo maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi, cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chavaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que pa, nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Que pa, nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Vai, Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Respeita, nós faz favor Vai, Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Mais uma letra invocada Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Respeita, nós faz favor Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Mais uma letra invocada Rontontont Bololô Oi, hashtag, sente o peso, escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento pra ser negra e maloca Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Tom pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chavalhou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Quer pro baixo, vai arraspou Na quebra botar o terror Vai pro baixo, vai arraspou Na quebra botar o terror Vai Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Respeita, nós faz favor Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Rontontont Bololô Respeita, nós faz favor Vai Rontontont Bololô Já era, finalizou Mais uma letra invocada Que Rontontont Bololô Rontontont Bololô Rontontont Bololô Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Respeita, nós faz favor Vai Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Grau puxou, cortou e arraspou Rontontont Bololô Respeita, nós faz favor Rontontont Bololô Rontontont Bololô Oi, hashtag, sente o peso em surda, que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, digo maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi, cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisou, agora sim chavaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que pa, nóis chavaiatudão, na quebrabo talteou Que pa, nóis chavaiatudão, na quebrabo talteou Rontontontbololô, grau puxou, curtou e achou Rontontontbololô, respeita, nós faz favor Rontontontbololô, grau puxou, curtou e arrasou